Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Já peço pra você deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal se você não for inscrito e de me seguir lá no Instagram, que é a Suelen Pdl. Então roda o vinhete! Estamos aqui no quartinho de Maria Alice, como vocês já sabem. Estou me encaminhando para 29 semanas, 30 semanas já está chegando. E, gente, chegou o dia, chegou o dia de organizar essa cômoda e esse guarda-roupa dessa menina. Então, gente, eu não sou, eu não, por incrível que pareça, eu não sou a mãe que fica abrindo as gavetas toda hora pra ficar olhando as roupinhas e tal. Então eu vou já organizar as roupas dela, porque como vocês já viram aqui no canal, se você não viu, vou deixar os cards passando aqui em cima. Eu já lavei as roupinhas dela, eu já passei as roupinhas dela, então agora só falta guardar, tá? Então eu vou organizar a cômoda e o guarda-roupa dela. Vou botar uma diquinha aqui que uma seguidora me deixou lá no meu Instagram. Então ela me deu essa dica e eu vou mostrar aqui pra vocês como é que eu vou fazer, tá bom? Tô assistindo o vídeo da Grace, maravilhosa, gente. Eu adoro assistir a Grace. Então fui lá, voltei quando a Alice ainda não tinha nem nascido, que foi quando a Grace organizou a cômoda, né, dela. E aí eu tô pegando algumas dicas aqui também pra poder aplicar aqui no quartinho da Maria Alice, tá? Então eu vou começar aqui, olha, temos esta cômoda aqui, que eu vou mostrar melhor. Temos essa cômoda aqui, tá? No quarto da Maria Alice, que é algumas coisinhas do enxoval dela de higiene, né? Ali em cima tem mais algumas coisinhas. E aí, ó, as gavetas são assim. Eu tenho esses organizadores aqui que eu tinha em casa, então eu não precisei comprar. Eu só vou passar álcool 70 nele, já lavei, vou passar álcool 70, tá? E aí, ó, a gaveta fica mais ou menos assim, tá vendo? Ela não é tão grande, ó. E a cômoda, ela é bem pequena até, tá? Tinha uma maior, só que aí, tipo, era uns 300 reais mais caro e aí eu optei por essa daqui. E temos também, gente, o guarda-roupa dela. Então, por isso que a gente acabou optando por comprar um guarda-roupa, porque ele tem gavetas aqui, aí tem também todas as repartições aqui dentro, ó. Tá vendo? Assim e tal. E ali em cima ficam as fraldas dela, tá? Então eu vou começar a organizar, passar álcool aqui e mostrar pra vocês como é que eu vou organizar. Que essa vai ser a primeira gaveta onde vai ter as coisinhas que eu preciso pra trocar ela, porque ela vai ser trocada aqui em cima, tá? E bora lá! Tchau! 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 me cortar passando o dedo aqui, olha Jesus uma pausa no processo pra poder colocar um band-aid que senão ia ficar poderia sujar as coisas porque ia sair um pouquinho de sangue agora eu vou começar acredito que eu vou que eu vá colocar assim, ó e vai ficar sobrando um espaço aqui, ó eu acredito que assim seja melhor porque se eu colocar aqui, ó fica muito difícil de eu pegar as coisas aqui atrás então assim, ó é mais fácil de eu alcançar acredito que vai ficar assim vai ser o melhor espaço que eu vou ocupar ó, então bora lá, né daquela forma que eu mostrei pra vocês mesmo assim eu abri a fralda mas pra mostrar pra vocês, tá bom? eu vou colocar no pote lá no pacotinho e vou fechar de novo é só pra vocês terem uma ideia de mais ou menos como é que vai ficar ó, então eu vou empilhar as fraldas assim essa aqui é RN+, e quando eu tiver mais perto, gente eu vou abrir as fraldas RN e comparar o tamanho, tá? pra ver pra poder aproveitar mais porque tem igual como o bode tem fraldas que são uma maior que a outra, né? dependendo da marca e ó, aqui sobrou um espacinho e aí eu vou e encaixo mais fraldinha aqui ó eu vou pegar essa pomada da Desitim e vou colocar aqui que ela é a menorzinha pode ser que eu nem use a outra, tá? lenço humedecido vou deixar encaixado aqui ainda é pra colocar mais alguma coisa aqui tipo, ó tá vendo? a outra pomadinha aqui ó, o kitzinho dela de unha eu vou deixar aqui, ó aqui nessa repartição menorzinha e aí o termômetro pode ficar assim ou deitado tanto faz aqui o álcool mas provavelmente o álcool vai ficar ali em cima junto com o soro e o cotonete, tá? eu só vou colocar aqui meio que pra dar uma enchida ó aqui tem colônia e mais uma colônia por pouco quase que não fecha aqui ó vou colocar aqui olha as duas pepetas nem sabemos se vamos usar esse soro não cabe aqui em pé, tá? então ele teria que ficar deitado caso ele ficasse aqui então ele ficaria deitadinho pra esse lado de cá ó o álcool aqui acho que é assim ó tá vendo? acho que ficou melhor assim e a escovinha de cabelo dela vou deixar aqui no meio aqui aqui gente eu vi uma ideia muito legal que eu gostei muito pra mães de meninas que é colocar os lacinhos então vou dar uma organizada aqui ó nos lacinhos ah gente eu tava olhando aqui e eu achei melhor sabe fazer o que colocar nesse aqui as luvinhas e menhas porque fica mais fácil né mais faz acesso na primeira gaveta e aí eu fiz uma adaptação né coloquei tudo pra cá tirei as chupetas porque é algo que eu não não pretendo dar agora no momento é não sei né vamos saber no dia a dia como eu sempre falo mãe é pra pagar a língua né então eu não pretendo dar no momento porém não sabemos pode ser que sim então é a primeira momento eu não vou deixar as chupetas aqui ficou daquela forma como eu falei pra vocês e aqui eu vou colocar meia e luva que vai ficar muito mais fácil acesso do que ir lá na segunda gaveta tá eu não vou deixar as chupetas eu não vou deixar as chupetas Deu certo, gente Aqui ficaram as meias E aqui ficaram as luvinhas A gente ficou bem melhor assim Vai ser bem mais prático do que eu tenho que fechar Abrir essa daqui e agachar Gente, como é que essa flor do vinho para aqui? Ah, ó Ficou uma mais Então ficou assim A organização final Meia, luva Aqui os Os kitzinhos dela higiênico com colônia E o resto que eu mostrei pra vocês Agora sim, vamos pro segundo A gaveta, passar um álcool E bora lá A gaveta, passar um álcool You're my heart Coloquei, gente Os organizadores aqui, ó Mais ou menos de como é que vai ficar Ele vai ficar um pouquinho mais cheinho, né Por causa das roupas que eu vou colocar E, gente, esses organizadores aqui Eu comprei no Zoom Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo Que eu gostei bastante Eu já falei desse aplicativo Eu sempre falo lá no Instagram Mas vou falar aqui no YouTube Pra quem não me segue lá Pra quem não tem Instagram O Zoom, gente, ele é um aplicativo muito top Que ele compara preços na internet inteira Das lojas confiáveis E ele te mostra o mais barato De todos os lugares Tipo assim, é um único produto No qual você poderia pagar mais caro Só porque a loja colocou um preço mais alto, sabe Então ele faz um mapeamento lá da internet Toda E aí você consegue comparar preços E aí você consegue colocar o seu e-mail E também chegar E também chegar notificação E você ativar o preço que você queira Tipo assim, ah, Suelen, eu quero pagar Num kit com 10 colmeias 100 reais E aí você coloca lá Ativa lá 100 reais E aí ele vai te mandar um e-mail Quando o produto chegar nesse valor É muito bom esse aplicativo E eu comprei as minhas colmeias lá, tá bom? Então eu vou começar aqui com o body, né E vou separar tudo Vou ver se eu separo por cores Pelo tamanho também, né Aqui vai ser os RN E aí eu vou colocar Body manga curta Body manga longa Calça Essas coisas assim Peguei aqui, ó Os bores Body manga curta RN Body manga longa RN E aqui eu fiz um gabarito, tá? De 15 por 10 Aprendi lá no canal da Grace, né Como eu falei E aí É... A gente vai começar a dobrar aqui Pelo que eu tô vendo Esse coisinha é mais largo Do que eu imaginava pra RN, tá? Então eu vou ver como é que vai ser Se eu vou usar essas colmeias mesmo no RN Ou se eu vou colocar direto E só uso do P em diante Porque esse aqui é bem fininho, tá bom? Então eu vou começar aqui, ó Com os bores De manga curta, tá? Olha aqui, gente É... Lá no canal da Grace Ela tava falando que é sempre bom Colocar a estampa, né A parte da frente do body pra trás E deixar ele aberto, tá? Que fica mais fácil Então, ó A parte pra trás Aí, ó O gabarito Aqui Um pouquinho Aí vai, ó Dobrar um lado Dobrar um outro Tira o gabarito E aí Você decide Eu tenho que dobrar em três partes Porque Minha Cômoda não é tão Alta assim, né Então eu vou dobrar em três Ó Tá vendo? Fica assim E aí você coloca assim Ou assim Da forma que você Achar melhor Deixa eu até colocar um pouquinho mais aqui Tá vendo, ó Prontinho Tick tock Tick tock The clock keeps ticking I don't know What I should do And I wish you Would be right here with me My mind Is filled with pictures Of when We used to dance But Now I Don't know Where you are I miss you so bad Won't you come back to me I've got you in my head You're all that I see I've lost all my chances I know that I am too late I'm thinking of you I'm thinking of you Wondering if you're thinking about me too Now it's too late Now it's too late I'm out of time I'm out of time But I'm still But I'm still Thinking of you My heart Keeps on bleeding I have scars But once the healing They're all There because of you I'm out of time I'm out of time I'm out of time I'm out of time I'm thinking of you I'm thinking of you Wondering if you're thinking about me too Now it's too late I know it's too late I'm out of time But I'm still Thinking of you Acabei de fazer um teste, ó Assim ficou O bom, gente De ela ser um pouquinho mais larga É que ela vai caber os bores Quando eles ficarem maiorzinhos, né? Porque A bebê vai crescendo Então, assim O bom de não ser tão apertado é isso Mas também O ruim é que o RN fica um pouco largo Tá? Então, coube aqui Eu acabei colocando dois Em cada espacinho da colmeia Teve um que eu devia botar três Porque senão ia ficar só um pra fora E aí ficou assim Vamos ver como é que vai ficar aqui Ó E ficou assim Tá vendo? Eu acho Que tá legal Não sei Eu acho que tá legal, ó Não prende ali em cima Aí agora eu vou fazer isso Com os bores de mangalão Agora temos aqui calça RN e macacão Então a calça É... Eu vou dobrar ela no meio Eu só tenho que dar um jeito Dela ficar um pouquinho menorzinha Porque como eu falei Minha calmeia e minha gaveta Não são tão altas Então Pode ser que eu dê três voltas Ó Que aí fica assim Tá vendo? Tchau Tchau Tired of sitting and waiting But every time I open up There's always someone who lets me down So give me pain, give me pleasure I don't mind, it's whatever All I want is someone to love Ease my mind, give me headache I don't care, it's whatever All I want is someone to love La, 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 la All I want is la, 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 la All I want is la, 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 la All I want is la, 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 la All I want is Feeling like I'm going crazy Staying inside in my bed Wishing that someone could wake me up Binge watching romantic movies The ones with the happy end Hoping that someday I'll find the one So give me pain, give me pleasure Out of mind, it's whatever All I want is someone to love Ease my mind, give me headache I don't care, it's whatever All I want is someone to love La, 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 la All I want is la, 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 la All I want is la, 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 la All I want is la, 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 la All I want is la, 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 la So give me pain, give me pleasure Out of mind, it's whatever All I want is someone to love Ease my mind, ease my mind Ease my mind, give me headache All I want is la, 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 la Terminamos, olha, a gavetinha Tá? Aí aqui ficou fraldinhas mesmo Coloquei aquelas piquititinhas Acho que são um pouquinho maiores E aquelas mais grossinhas, mais chiquezinhas Tipo no pano, né, de algodão Isso aqui é fralda mesmo Tá? E ficou assim E a parte de cima Que bonitito Aí agora Não ficou legal Porque isso aqui, ó É tudo bem pequenininho Então acabou não ficando legal Eu vou arrumar um outro lugar Pra colocar as toquinhas dela Tá? Eu sei que não é bom Ficar passando coisa quente aqui em cima Eu só fiz porque eu tô com preguiça De abrir a coisa mesmo E aí vou limpar aqui de baixo E começar a arrumar a PE e essas coisas E aí vou me dar uma olhada Vamos ao passo a passo Vamos ao passo a passo Vamos ao passo a passo Uma pausa para comer E eu tô com muita, muita, muita Já não deu noção Muita Eu tava estressada já de fome Ai, amor, pega o garfo lá que eu esqueci Uh, minha mãe é maravilhosa Mãe, eu te amo O que a gente faria sem nossas mães? Suquinho de limão Olha que papo gostoso, quentinho Hum, vamos comer, gente Uh, terminei de comer Agora o Hugo tava almoçando Voltei aqui pros meus devidos deveres Né? Ai, gente Cansa, cansa Meu Deus Falta pouquinho pra chegar em 30 semanas E eu me imagino como é que eu vou estar com 37, 39 Cansa muito, gente Cansa muito Tô extremamente exausta já E agora eu vou voltar A dobrar Love is like a rollercoaster But I'm trying to hold on I don't want it to stop Even though we fight sometimes And it feels like a war zone I still care about us How do you move on When everything goes wrong I'm trying to find a way To get you out my head Don't know how to cope With being so broken Girl, I can't forget about what we said I just wanna love you a little bit more Don't just walk away from me and close the door Baby, pull me closer now before it's over I just wanna love you a little bit more Oh, oh, oh I know that it's difficult dealing with emotions But I want you to know That you'll always be on my mind Even in the hard times I care about you How do you move on When everything goes wrong I'm trying to find a way To get you out my head Vou começar a dar uma organizada aqui Olha também No guarda-roupa Aqui eu vou colocar os body G Porque Não vai ter espaço aqui na cômoda Ela não vai usar nem tão cedo Então Por isso que eu deixei pendurado Porque é só pra Guardar mesmo Aí, ó Aqui, gente Ficou assim Aqui é body P Manga curta É body manga longa Junto com o macacão P E aí, aqui começa Calça P E M E aí, aqui Body manga curta E manga longa No M Tá vendo? E aí eu vou anotar tudo aqui Tá? E aqui, na última gaveta Tem a bombinha Minha bombinha Isso aqui Não vou Vou deixar aqui Aqui eu vou começar a colocar os coelhos Minha bombinha Pronto, gente Finalizei, ó A primeira cômoda ficou assim A primeira gaveta da cômoda ficou assim Ai, eu tinha esquecido o aspirador nasal aqui, tá? O aspirador nasal também Aí, aqui Ficou Os RNs, né? E depois eu vou subindo, entendeu? Por isso que eu não coloquei coméia aqui E aí eu vou etiquetar, tá? E vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer E aqui Tem todo o restante E aqui embaixo ficou Coeiro e fralda Tá? Agora eu vou mostrar pra vocês Como é que eu faço pra etiquetar Olha, gente Eu só fui no Word Online Escrevi o que eu queria E aí agora é só cortar e colar Aqui na lateral, ó Tá vendo? Aqui dos ladinhos Esqueci de escrever da fraldinha e do pano de boca Mas depois eu escrevo Olha, aí pra melhor identificação Ficou assim, olha Body manga longa Manga curta RN Body manga longa RN Calça RN Macacão RN E aqui eu vou colocar a fraldinha de boca Ó o negocinho Entenderam? E assim Por diante Aí eu faço aqui também E tal Essas coisas Prontinho Prontinho, gente Terminei aqui no guarda-roupa também Tá vendo? Ficou algumas peças aqui Tá? Ali em cima tá a mala maternidade Vai chegar mais algumas malas maternidade lindas Aqui eu deixo sempre um antimofo Que já tá na hora de tirar Aqui é minha almofada amamentação E uma manta dela também E aí eu deixo aqui porque Eu já lavei Então pra evitar pegar poeira Aqui tá o kit higiene dela Algumas coisinhas assim Tá vendo? E aqui os sapatinhos Que tá pra chegar mais também Lá da Maguilu E aqui é o kit berço dela Que ela por enquanto só tem um Tá? É... E ali é só o... O tecido Porque a esponja tá no berço Aqui eu deixei as toalhas dela São três toalhas que ela tem Aqui ficaram duas mantas Porque como eu falei aqui também não tem muito espaço E aqui olha Acabou ficando tipo quadro mesmo Que eu vou tirar Vou arrumar um lugar melhor E aqui ficou manta e naninha Tá vendo? E isso são todas as coisas que ela tem Agora eu vou mostrar pra vocês Agora eu vou mostrar pra vocês Como eu vou fazer pra não pegar pó nessas coisinhas E pra não pegar pó Eu vou usar isso aqui, ó Isso se chama papel seda Então eu vou colocar papel seda aqui em cima Pra cobrir tudo E não pegar pó Nem nada do tipo Então com papel seda Fica assim Tá vendo? Ó E aí é só fechar Aqui em cima Dessa forma também Então acaba não pegando pó E essa é a dica que eu dou pra vocês E é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Não saia daqui sem clicar em gostei Se inscrever no canal se você não for inscrito De me seguir lá no Instagram Que é a Série MPDN De compartilhar esse vídeo pra todo mundo Pra toda a gravidia que você conhece É isso Um super beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau